E aí pessoal, beleza? Eduardo Silva e vou trazer para vocês aqui essa gameplay de Team Fortress. Bom, como vocês podem estar lendo aqui, é a primeira vez que eu vou estar jogando esse jogo. Então, vamos aqui no tutorial. Vamos lá, aprender após... Treino offline? Não, treino básico. Eu só posso escolher esse, então vamos lá. E vamos lá. Vamos lá. Bom, olha por aí. Encontro. Espaço. Bom pessoal, eu resolvi enfrentar o jogo, eu joguei muito pouco tutorial, não gostei e resolvi abandonar. Eu gostei desse carinha aqui, parece ser bem divertido ele, parece ser bem legalzinho ele, forte. O que aconteceu? Bom, vamos lá ver. Bom, o jogo... Bom, o jogo... Bem legalzinho também. Bom, o jogo... Bem legalzinho também. Tutorial... Ah, cala a boca aí, velho. Fica quieto. Bom, o jogo era... Tutorial muito xarope, eu abandonei aquilo. Tutorial muito xarope, eu abandonei aquilo. Não, eu entendi uma arma, ó. Cala a boca aí, velho. Tá atrapalhando a filmagem. Cala a boca aí, velho. Meu irmão, eu vou procurar. Você não vai parar, não? Oxi. Bom, não faço a menor ideia, eu tô seguindo essa turma. Ixi, o que que é isso? Tem um símbolo ali, será que é base rape? Não pode. Não dá nada não, alguém me xingue. Sei lá, sou noob, eu posso. A missão começa em 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. E o morro! ... Parece ser bem divertido esse jogo. Eu só não sei como que nasce Como é que nasce? Ué? Quer esperar? Ah Bom, eu não sei jogar Eu vou pedir pra vocês me dêem dicas Eu não sei o que fazer Realmente, eu tô perdido Aquilo que eu fiz ali, aquele base rape Eu não sei se é permitido Eu só fiz porque tinha alguém fazendo pra onde que eu vou Meu Deus Pra onde tá o jogo? Que isso ali, meu? Ah Eu nem sei o que eu tô fazendo Ok, ok O ponto de controle está sendo testado Bom, vamos lá Eu sou o time vermelho, eu não sou? Então beleza, vamos lá Abre a porta Não, não é essa É essa a porta Vai, você vai Já que seus braços são vermelhos, meu time é vermelho Então nós vai Opa Ali Vamos atacar todo mundo Você vai pegar fogo O ponto final está sendo testado Aqui, ó Aqui Você vai morrer Vamos lá, vamos lá Opa Eu vi um playboy aqui Seu bosta Gente, eu não sei se eu tô jogando certo Eu sinceramente não sei Guardar esse momento Ah, brincadeira Vou apertar F5 pra guardar o momento da minha morte Não Já tô gravando Tá, cadê a porta? Ali É pra lá Pra lá Agora que eu vi Tem umas plaquinhas de cano A ação Eu perdido Ah, mas que coisa Xarope Bom É a primeira vez Eu peço que vocês Se alguém me dê dicas Que que é isso Tô gritando aí, gente Tá na minha boca Tô gravando, tá vendo Respeito Tá, por que todo mundo voltou aqui Perdemos aquela Ali Pra lá Vamos ver Vamos ver Bom, gente Esse jogo é divertido Eu gostei Vou jogar mais Quero fazer Mais vídeos Quero Mostrar aqui O jogo é legal Que vale a pena Ser jogado Tem granada 5, 4, 3, 2, 1 Nossa, eu fui parar longe Tá Placa tá aqui Vai pra lá Ah, eu tenho que clicar Pra selecionar A arma Ué O cara não morre Gostei não Gostei não Gente, eu tô gravando Esse vídeo A 270 FPS Caraca, velho Muita coisa Vamos lá Pera aí Aquele cara azul Ai, gente Tinha que parar De ficar me matando Que coisa Não matei ninguém Até como que eu troco de classe Novo jogo Troco itens Como que eu troco de mapa Não mapa não Como é que eu troco De jogador Bom, parece legal Essa arma Que chato, velho Todo mundo me mata Pô, como é que eu troco Mudança de servidor Itens Loja Foda-se 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 Vamos jogar Depois eu Vejo com alguém Que só acho alguém Que possa me ensinar A jogar isso aqui Opa Você vai morrer Pelo menos cedo Ah, fala que do Aeros Vai matar alguém Coisa Ah, que xarope Cara Para com isso Você não tá vendo Que eu sou noob Ah Seu xarope Como é que eu troco De gente Cara O que que eu fiz O que que eu fiz Ah Cala a boca aí O argentino Não sei se ele tá ligado Mas a Corintião aqui Ganhou a Libertadores Não que eu seja Corintiano, né Opa Opa Oh Morre Morre, cara Morre Ih Eu matei Matei um Matei um Que alegria É, bichão Eu matei um Rapaz Eu matei um Que alegria Para com isso, cara Bom, pessoal Vou deixar esse vídeo Por aqui Deixem nos comentários Algumas dicas O que eu posso fazer O que que eu devo fazer Para onde ir Caraca, velho Que que é isso Maneiro aí Quanta gente Só comigo Bom, pessoal Deixem lá Nos seus comentários Se possível Se gostaram do meu vídeo Dê um Um gostei Se possível Um favoritos Divulguem aí Para mim Ajudem Dê Aquela forcinha Para nós Para avaliar O meu canal Para poder estar Continuando esse trabalho Aqui Espero Cala a boca Gente Caraca, velho Caraca O cara não morre não Bom É isso aí Vou estar fechando o vídeo Por aqui Enquanto eu não estou Pior É, ele morreu Mas não fui eu que matei Não virou nada E é isso aí Espero que tenham gostado Até mais Falou E Valeu